Olá pessoal, dando continuidade aí a nossa saga Fartura na Roça, o assunto de hoje são defumados. Já vou começar o vídeo pedindo para você deixar aí seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, perguntar, deixar a sua opinião, a sua participação aqui é fundamental, para que a gente possa saber se estamos fazendo certo ou não, podendo aprimorar. A gente começa, gente, é defumado, está até aqui na balança meu pratinho, mas é só para poder ilustrar para mim, para poder explicar para vocês o que eu uso, eu, tá? Dona Emília, mas você pode usar o que você quiser. Então nós vamos começar aqui, ó, de tempero, semente de zimbro, semente de cardamomo, semente de coentro, semente de cominho, noz-moscada ralada na hora, nunca usa aquela noz-moscada velha que está lá, gente, aquilo não serve para nada, não dá cheiro nenhum, ainda pode estar até contaminada. Compre noz-moscada, ralhe na hora. Pimenta do reino, moída na hora. Dentes de cravo. A base é essa aqui, tá? A base das especiarias é essa aqui. Aí, o que que acontece? Aqui, eu vou ter que calcular, eu só coloquei essas porções aqui, para poder mostrar para vocês um por um. Mas eu vou ter que calcular de acordo com o peso. Como é que a gente faz? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, tampadinho, que eu tirei. Vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho que pesar essa fazida inteira. Eu posso pesar peça por peça, né? E aí, eu vou calcular o tempero uma por uma. Ou, quando você já tem algum tempo de experiência de fazer, de distribuir tempero, você pesa peça por peça, ou pesa a fazida inteira. Eu vou pesar a fazida inteira. Então, eu vou saber quantos quilos tem aqui, para a partir daqui eu calcular o sal e o sal de cura. Vai ter alguém que vai dizer assim, mas, Dona Emília, não se usa sal de cura em gordura, ou não precisa, porque... Mas a gente não tem só gordura aqui, gente, ó. Tem muita carninha junto com a gordura. Então, é importante usar o sal de cura assim, para a gente fazer defumar. Eu não gosto de chamar de bacon, tá, gente? Eu não chamo de bacon porque o bacon, na verdade, que você compra no mercado, ele não é feito por esse processo. O bacon que você compra no mercado, ele é feito com ou fumaça em pó, ou fumaça líquida. Na verdade, é uma química que é aplicada sob o tolcinho, e ele não é defumado de verdade. Isso aqui é defumado de verdade, no mais tradicional dos modelos de se fazer defumados. Então, eu nunca, eu não gosto de chamar o meu tolcinho defumado de bacon. É tolcinho defumado, tá? Bacon é aquele outro processo lá que eu não uso aqui. Aí, aqui tem, ó. Essa parte que são os tolcinhos, tem lombo, eu vou fazer lombo defumado, né? E aqui, nessa outra vasilha, tem outra parte, né? Que são as bochechas, né? Que é pro meu vizinho que ajudou a limpar o pôr, porque ele ama bochecha de pôr, que é defumado. Tem suã, tem orelha, tudo aqui. Eu tenho que pesar tudo isso, estabelecer o peso, e a partir do peso, eu vou calcular quanto que eu vou usar. E cada uma dessas coisinhas aqui, né? Além do cálculo do sal e do sal de cura. Essa parte aqui, gente, eu não vou dar a receita pra vocês de quanto você põe de cada coisa, tá? Porque vai do gosto de cada um. O que que eu posso dizer pra vocês aqui? Zimbro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o zimbro, ele é muito cheiroso, muito gostoso. Mas ele é pesado, ele pode estragar o alimento se você colocar demais, né? Afora isso, tudo aqui é delicioso. Mas aí, você vai, pois, aqui não gosta de coentro, não põe. Aqui não gosta de cominho, não põe. Quem gosta de canela em pó, pode colocar canela em pó, em vez de usar o cravo. É canela e cravo, junto fica pesado, né? Então, é aí que a parte de especiarias, de temperamento, é o gosto de cada um. Eu vou pesar o sal de acordo com o peso da carne. Das peças que eu vou defumar. Tá? Aí eu mostro pra vocês a questão do sal. Isso aqui eu tenho que pesar tudo, né? Já coloquei minha balança aqui, vou tirar a tara da minha vasilhinha aqui, ver quanto ela pesa. Pesar tudo, cada caixinha dessa. E a partir dela, eu vou calcular o tempero pra cada um. Tá? No geral, o que se recomenda de tempero, assim, é que você use 0,3, 0,5 de especiarias, né? Com relação a cada quilo de carne. Então, é pouquinha coisa, né? Mas que faz muita diferença no final. Tá um sabor maravilhoso. Então, esse aqui eu vou pesar, vou pesar as carnes, vou organizar direitinho. Aí eu mostro pra vocês. Já vou fazer o tempero. Como é que eu faço isso aqui, gente? Aí, isso é o meu modo de fazer. Eu vou aquecer tudo isso aqui junto. O que não tá moído ainda, naturalmente. Numa frigideira, vou aquecer e vou moer, né? Pra poder fazer o pozinho. Tá? O cardamomo, que vocês estão vendo pretinho aqui, o cardamomo a gente compra ele assim, ó. Quando a gente compra cardamomo. São essas baguinhas aqui, ó. Aí, você abre ela e tira as sementinhas que tá dentro. Mas até essa palhinha, gente, é um cheiro maravilhoso. Eu coloco depois nas outras coisas pra perfumar. Então, aqui vai a critério de cada um. Quem gosta de baunilha e tem acesso à fava de baunilha, pode colocar baunilha. Baunilha dá um cheiro muito bom. Se a gente colocar um pouquinho da fava de baunilha dentro da embalagem, onde a gente vai deixar isso aqui curar. Na verdade, nós vamos curar essas carnes, né? No processo industrial, isso já não acontece mais. Isso já acontece em chacotarias artesanais, em pessoal que faz, mas no modelo antigo lá, dos nossos antepassados, né? É curar. O processo que a gente vai fazer aqui é um processo de cura. Demora, tá? Esse vai ser o último vídeo que vocês vão ver da série, porque isso aqui demora pra ficar puto. A gente tem que deixar isso aqui curar no mínimo, mínimo, mínimo cinco dias, né? Mas o ideal é que fique mais tempo ainda, pra poder dar certinho. Mas aí eu costumo observar bastante como é que tá sendo o processo. Depois eu vou explicar o passo a passo pra vocês como é que a gente distribui o tempero aqui, tá? Pronto, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso defumados. Já dei uma geral aqui. Aí vou falar pra vocês. Né? Essa aqui, ó. Vinagre. Vinagre desses comunzinhos. Aqui em casa só uso pra produto de limpeza, tá, gente? Mas, ó, já limpei toda a pia com vinagre, tudo, no guardanapo, tá? Primeiro lavo com água sanitária, depois limpo tudo com o guardanapo, com vinagre. Porque pia, pra mexer com carne, tem que tá muito limpa. Mexer com carne é coisa séria. A gente precisa tomar cuidado, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Isso eu consigo fazer sem óculos. Eu vou explicar no começo uma coisa que... É... Várias pessoas perguntaram no vídeo que tem aí. Não tira. Deixa eu pedir limpeza. Por que usar sal de cura? Vou explicar. Chegou. Tá, patinho que eu comprei. Tá fechado ainda. Ó. E vocês vão ver. Sal de cura 1. Né? E teve pessoas que me perguntou qual é a diferença do sal de cura 1 pro 2. O sal de cura 1, ele só contém nitrito como conservante. Da carne. No sal de cura 2, tem nitrito e nitrato. Eu não uso sal de cura 2. Tá? Eu só uso sal de cura 1. Porque tem muitas fontes naturais de nitrato. Muito fácil de conseguir nitrato. Nitrito já não é tão fácil em fontes naturais. Numa concentração alta, mas nitrato é. Aí o que que acontece? Eu uso, ó. Quando eu preciso do nitrato, eu uso essa coisa linda aqui, ó. Parece um vinho, mas na verdade é um chá de hibisco. Hibisco tem uma quantidade tão alta de nitrato que é comum as pessoas que têm sensibilidade renal tomar o chá e se sentir mal, sentir dor no rim, sentir dificuldade de urinar, por causa da alta concentração de nitrato que o hibisco tem. Explicado isso, vamos falar do sal de cura. Por que que a gente usa sal de cura? Por que que faz essa limpeza toda? A gente tem pessoas aí que comentou, felizmente a grande maioria das pessoas compreende que a gente precisa ter higiene com alimentos. Mas teve um rapaz aí, muito jovem, né, e só por isso eu vou responder, porque ele é uma pessoa muito jovem, precisa aprender, que é muita frescura a limpeza que eu tenho com as coisas pra quem mora na roça, né. Então, eu vou explicar por que que a gente usa o sal de cura. O sal de cura, ele tem a função de proteger a carne, de dizer que a gente pode contaminar a carne, por mais essa higiene toda que a gente tenha, isso pode acontecer, né. Principalmente em ambiente rural, a gente pode contaminar a carne com uma bactéria, né, que chama Clostridium botulínico, que causa a doença do botulismo. O botulismo, pra quem não sabe, é uma doença gravíssima, na grande maioria das vezes leva à morte, e é praticamente impulsivo a pessoa que consegue sobreviver ao botulismo não ficar com sequelas sérias, né. É uma doença muito complicada, então não vale a pena a gente correr o risco. O sal de cura, usado na forma como a indústria ensina na embalagem, na proporção certa, ele não oferece risco à saúde. Muitos alimentos que a gente come, naturais, tem nitrato, tem nitrito, né, ou se transforma pelo processo de contato. A beterraba, por exemplo, ela tem uma altíssima concentração de nitrato, por isso que algumas pessoas têm dificuldade quando come, tem reação renal ruim e coisa e tal. Então, a gente precisa saber isso. Existe, inclusive, nos elementos naturais. E já existe estudos científicos que dizem que os nitritos protegem as funções cardíacas, né. Mas existe a outra corrente que diz que é prejudicial à saúde. O que faz, na verdade, qualquer coisa, eu vou aí pela célebre fase do Samuel Hahnemann, que diz que a diferença entre o que te cura e o que te mata está na dose. Então, se a gente usar demasiadamente, até a água mata a gente. Se a gente beber água demais, a gente morra fogada. Então, a gente precisa ter bom senso. Ler a embalagem, ler o rótulo, procurar compreender. Isso não é o tipo da coisa que a gente pode fazer sem estudar. A gente tem que procurar aprender. Não acho, não aconselho ninguém a fazer defumado, a fazer linguiça sem a segurança do sal de cura, tá. Outras coisas, antioxidante, emulsificante de gordura. Você não quer pôr química nas suas coisas? Não ponha. Mas o sal de cura, gente, é por uma questão que... Se você fizer uma pesquisa sobre o que é o botulismo, as consequências que ele tem na saúde humana, você vai ver que não vale a pena você correr o risco. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar de comer o alimento? Não, você vai comer o alimento. Só que aí você vai buscar essa segurança. O sal de cura, ele é uma ponte de segurança alimentar, porque esse aqui não é o alimento que nós vamos fazer hoje e comer amanhã. Esse tipo de defumado dura uns 4 meses. Você pode guardar por uns 4 meses tranquilamente. E pra isso, a gente precisa ter essa segurança, tá. Eu faço isso com... eu uso sal de cura. Se eu for colocar, por exemplo, vou temperar isso aqui. Quero colocar aqui dentro umas folhas de louro, quero colocar aqui umas folhas de carrinho, de algum tempero verde fresco. Eu vou lavar elas com vinagre, vou deixar de molho um pouquinho, porque tá lá, tá exposto no ar, pode ter alguma contaminação. Na hora que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, a gente tem que ter bastante cuidado. A higiene é fundamental e a gente precisa ter cuidado, tá. Agora vamos lá, já... acho que já expliquei direitinho, né. Se ficar alguma dúvida sobre o sal de cura, pode continuar perguntando, tá, gente. Mas eu acho que a explicação é essa, assim. A pessoa que me perguntou, o rapaz que me perguntou, me perguntou por que usar. Então, por que é isso? É uma segurança alimentar. É pra garantir que a gente não vai ter o risco de desenvolver o clostridio botulínico aqui e a gente é ter botulínico, tá. Aí vamos ao que interessa. Já pesei tudo, tá. Essa vasilha aqui, ó, deu... Eu até escrevi aqui com a minha canetinha pra mim não esquecer que eu tenho que pesar o sal. Deu 11 quilos. É, 11 quilos. Arredondei aqui pra 11 quilos, né. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pesar o tempero pra ela. Essa vasilha aqui, tá. Já tem uma coisinha aqui na minha balança. Então eu vou pesar o tempero. Quanto que dá de tempero? Aí eu vou falar, quanto é que dá de tempero? Dá... Eu até marquei pra não esquecer. Dá 330 gramas de sal, né. Como é que eu cheguei nos 330 gramas de sal pra 11 quilos de carne? Vamos lá. A gente tem que pegar e calcular 3%. 3% do peso do pau. Tá? Então dá 330 gramas de sal pra... Isso é pra... Os 11 quilos de carne. Aí a gente vai calcular o sal de cura. O sal de cura é 0,25, né, por quilo. Então você vai calcular lá. 0,25 por quilo. Quanto que dá em 1 quilo? 0,25 vai dar 2,5 gramas. Para 11 quilos vai dar 27 gramas. Tá? É pouquíssimo. O sal de cura é pouco, mas é extremamente eficaz. Um segredinho que eu vou contar pra vocês. Segredo não. Todo curso de chacotaria tem. Gordura. Não... Sal de cura. Ele não cura gordura. Então vocês vão achar a receita de bacon, de defumato ou se defumar, que não vai ter a indicação do sal de cura. Por que que Dona Emília põe o sal de cura se não tem a indicação do sal de cura? Você vai... Vocês estão vendo só gordura aqui? Não, né? Aqui tem carne. Né? Então eu prefiro a segurança de aplicar o sal de cura pra curar essa carne. Né? Sendo que ele não vai provocar alteração nenhuma na gordura. Entendeu? E pra curar esse colinho aqui um pouquinho. Do que correr o risco de deixar essa carne sem proteção. Tá? Todos os pedaços de tolcinho que eu vou defumar pra fazer o bacon. Todos eles tem carne. Então eu preciso levar isso em consideração. Tá? Aí vamos lá. Vou pesar os temperos aqui. Já falei pra vocês. É 330 gramas de sal. E 27 gramas de sal de cura. Tá? Agora que eu misturar. E eu já vou falar pra vocês do temperinho. Eu ia deixar, mas eu não vou falar. Aí o que que acontece? Aqueles temperinhos aí do começo que eu mostrei pra vocês. Eu já moei tudo. Tá aqui, ó. Tá moidinho. Guardadinho aqui. No meu vidrinho. Pra não ficar parando pra ligar o líquido de carne. Aí o que que acontece? Esse aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Ponha o que você gosta. Você vai fazer na sua casa. Ponha o que você gosta. Obrigatoriamente a gente põe aquilo que tem no mercado que já tá feito do jeito deles. Mas na casa da gente a gente põe aquilo que a gente quiser. Você gosta de cravo? Põe. Não gosta? Não põe. Você gosta de canela? Põe. Você não gosta? Não põe. Né? Porque daí é muito importante a gente saber separar isso. Nós estamos fazendo uma coisa pra gente. Então na casa da gente é do nosso jeito. A recomendação para fazer defumadas é que você coloque alguma fonte de doce nisso. Né? Porque a gente vai alimentar as bactérias do bem que estão aqui. Pra que elas possam fazer o trabalhinho delas curar direitinho a carne. Eu vou usar mel. Tá? Mel de abelha. Pode ser açúcar. Pode ser açúcar mascavo. Pode ser melado. Eu vou usar mel. Tá? Mel é pouquinho. É bem pouquinho mesmo. Eu vou diluir ele nesse suquinho, nesse chá aqui. É bem pouquinho. Uma colher de sopa de mel dá pra todo esse tempero aqui. Tá? Eu vou montar o tempero. Aí ó, eu coloquei aqui ó, 330 gramas de sal. Tá? O sal, gente, é aquele sal que eu uso. Que é o sal que eu mostrei aí. Acho que foi no vídeo da carne do búfalo, né? Que eu mostrei o sal. Aí tá aqui ó. Aí tá aqui meu sal de cura. Sal de cura que eu já abri o pacotinho, aquele que eu mostrei pra vocês, farinha mesmo. Abrir. Sal de cura 1. Vou usar o que eu vou sair da balança, senão vai dar diferença no peso. E sal de cura é aquela merreca. Deixa eu ver. 10 gramas, 20 gramas. Passa um pouquinho, ó. 30 gramas. Tirar um, piquinho. Aí, tirei um pouquinho. Vou tirar um pouquinho pra completar. 27 gramas de sal de cura. Vou colocar aqui. E misturar, misturar, misturar muito, muito, muito esses dois aqui pra poder ficarem juntinhos, bonitinhos, tá? Aí vamos às ervinhas. Nosso temperinho seco, essas especiarias, ó. Eu, geralmente, eu uso, eu faço um cálculo, assim, muito, meu, né? 70% do peso do sal eu coloco em especiarias. Aqui eu vou colocar 200 gramas, essa deles, sim, aqui. Ou até um pouco menos. Primeiro, põe no sal. A gente, na verdade, põe a olho, porque é melhor, né? Eu vou, ó, aqui tem 90. Aí eu misturo. Quando fica com o aspecto visual que eu acho que tá bom, é porque tá bom. Ó, aqui, visivelmente, tá pouco. Eu vou pôr mais, tá? Eu vou preparar o sal. Ai, que cheiro maravilhoso. Aí, eu já volto com o sal pronto. Aí, pessoal, aqui, ó, pra mim, o sal tá num padrão bonitinho. Eu gosto que fica assim. Essa cor, pra mim, tá ótimo, tá? Aqui, ó, eu coloquei o mel aqui no potinho. Vou misturar aqui o chá do hibisco, tá? E esse aqui é o que eu vou usar pra poder passar na peça, pra poder passar o temperinho e ele grudar. Aí, pessoal, voltando pra cá. Deixa eu... Eu vou tirar todas as peças daqui, né? Eu vou fazer uma bela manta de defumado aqui, né? Posso pôr em cima da pia, que a pia tá limpa mesmo, né? Umas peças bem de bom tamanho aqui, ó. Belos defumados. Posso fazer desse tamanho, posso diminuir depois, se não tiver bom. Aí, aqui, gente, ó, ficou sangue, tá? Ó, eu vou lavar essa vasilha combinada. O que eu vou mostrar aqui é o produto de limpeza de... O que é importante pra gente ter na hora de fazer, de mexer com carne, tá? Eu vou lavar lá pro binário. Não vou passar água sanitária pra pôr a carne, não vou passar... Isso a gente faz antes, né? Na hora que eu tenho que pôr a carne, eu vou passar água sanitária. A carne tá toda lavadinha, gente, sabe? Então, ela não precisa se lavar, tá? E agora eu vou preparar a carne pra poder pôr pra curar, tá? Aqui tá o hibisco, o chá do hibisco com o mel, tá? Além de dar cor, dar sabor, equilibra o pH. O mel é importante. A gente não pôr o mel ou o açúcar, tá? Aí, como que a gente faz? Agora eu vou olhar essas peças aqui e eu vou definir o que eu vou fazer. Se eu vou cortar elas pra fazer menor, ou se eu vou deixar desse tamanho, né? Aí, aqui, é a questão, né? Tá bonito? Nada, é a panceta. Ó. Tá bonita, bonita. Pode ser que depois eu divida. Por enquanto eu vou temperar desse tamanho. Como é que a gente faz aqui, gente? Eu vou usar a tampinha da caixa como base. Você pode passar, porque pode usar pincel. Quem quiser, quem não quiser usar a mão, ou usa luva, eu não gosto de usar luva. Prefiro, eu corto a minha unha quase a zero, ó. E lavar com a escovinha e não ter que usar... Eu lavo com a escovinha de dente bem lavadinha, então fica limpinho. Aí, vamos lá, ó. Pega ali, chazinho, e passa o mel na peça toda. Tá? Dos dois lados, da pele também. E aí, a gente vai até deixar ela bem... Arrumadinha. Arrumadinha. Dos dois lados, tem que passar. Pode colocar... Quem gosta de molho shoyu, pode colocar shoyu. Dá um sabor bem gostoso. Aí, vamos no sal. Sal, gente, é aquele negócio que eu falo. Ah, carne. Como eu falei aí no vídeo da carne de lua. A carne de jabá. Passa, sal. O importante... Não é encher a carne com o excesso de sal, porque depois o sal é aquele negócio. A gente pode pôr na comida, mas não tem como tirar, né? Você faz um... Um tolcinho muito salgado, você vai ficar bem. Cuidado com pimenta, né? A gente pode ficar apimentado demais. Eu não sou muito fã de pimenta do reino. Ó, às vezes a gente vai mexer com a carne e tem essas dobrinhas, ó. Tá vendo? Então, aqui escondidinho, tem um cantinho que a gente tem que levantar e passar sal. Todas essas dobrinhas tem que aplicar. Vai fazer uma camadinha e vai ficar escura na carne. Mas não tem problema, porque quando você for pôr pra defumar, você vai passar a magrinha nela pra tirar. Essa crotinha de tempero. Quem gosta de páprica, pode pôr páprica, tá? E nessa parte eu não vou pôr. Vou pôr na parte do lombo. Aí, aqui é isso. É esfregar, esfregar, esfregar o tempero. Tem a mão lá no sal. Conforme você passa no mel, aí vai grudando. E a ideia é essa. Vai lá pra vasilha com o couro para baixo. Aí, tem outra peça de panceta aqui. Vou tirar essa daqui pra vocês poderem ver como é que é que eu tô fazendo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, vou pegar um pedaço pequeno, tá? Não falei, mas no chá tem que tá frio, tá, gente? Pra misturar com o mel. Pra diluir o mel nele. Não é quente, não. Não é frio. É só pra gente dar uma... Ó. Aquela passadinha caprichosa. Pra deixar bem o melzinho aqui, pra ficar gostoso. E... Você vai lá no sal, ó. Só com a mão meio curada do mel, você põe a mão no sal, ó. Só fica tudo na sua mão, você esfreta. Com gosto. Você quer ele pegar mesmo. Quer ele ligar mesmo, até. Vou ver o vãozinho e tudo que tem. Pra não deixar nenhum vão vazio. Como é que a gente sabe quanto que vai de sal em cada peça? Você tem que cobrir a peça. É uma prostinha. Você fez uma prostinha de sal na peça, é isso. E você vai colocar ela tudo junto, né? Aí é como que pega a sal direitinho. Ó, na hora que a gente faz, fica até meio feia a peça, ó. Mas tudo isso aqui é tempero. Vai ficar grudadinho, né? Aí vai lá com a parte do couro voltada para baixo. E aí é isso aqui, tá? Temperar as peças, é isso. Vou parar aqui, senão vai ficar gigantesco o vídeo, né? Aí, gente, ó. Última peça dessa remessinha aqui, ó. Tô aqui o meuzinho. Com o chãozinho de himbisque. É uma panceta, ó. Bem bonita. Lembrando que é porco caipira, tá, gente? Então, naturalmente, ele é gordinho, né? E a ideia é essa. Aí tá aqui o sal dela. Aquela bolsinha caprichada de sal. Aí, gente, enquanto eu vou passando aqui, eu vou explicando para vocês. Isso aqui a gente faz assim. Vamos temperar hoje. Aí, daqui... Cada 24 horas, eu vou abrir a vasilha, vou massagear um pouco e vou virar a peça. Contra a época que ela tá, tá? Porque a gente quer que pegue, que cure tudo e que fique bem caprichadinho o tempero para não perder as peças, tá? Isso aqui fica na geladeira, tá? Tempo de cura? No mínimo, 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 uns 5 dias, tá? Mas aí que a gente dá uma avaliada, ver como é que tá, mas uns 5 dias, pelo menos. Tá bom? A gente tem que pegar, quando você vai pôr na vasilha... Teve uma época que eu fazia embalagem a vaca. Gastei uma fortuna de embalagem a vaca. Aí, teve uma vez que eu tinha que fazer, porque eu tirei um pouco, não tinha embalagem a vaca. E, para mim, a máquina de vaca, eu não tava achando em lugar nenhum. Eu fiz sem vaca, mesmo. Mas me valei, botei no plástico lá, tirei bastante o ar. Gente, mesma coisa. Não fez diferença nenhuma. Tem que esfregar, tem que fazer carinho no alimento. Daí, é a razão pela qual a gente tem que estar com as mãos super limpas. Aí, ó. Isso aqui. Aqui vai ficar um pouquinho mais de sal desse lado. Um pouquinho de sal aqui, eu uso nada. Tá fazendo barulho de chuva. Ó. Vou colocar ela lá. A caixinha. Arrumadinha. Ah, vem a chuva. Chuva. Chuva e sol, o mesmo tempo. Lindo. Agora, eu vou lavar a tampa. Vou dar uma geralzinha aqui rapidinha. Passar um vinagre na pia. Para poder fazer a outra caixinha. Preparar o tempero da outra caixinha. Aí, ó. Pessoal, tá assim, ó. Vou mostrar a caixinha, ó. Bonitinha, tá vendo? Quando eu for mudar amanhã, qual é o cuidado que eu vou ter? Vou pegar essa peça que tá por cima, com a pele voltada pra cima, e vou colocar ela embaixo, com a pele voltada pra baixo. Né? Pra poder organizar direitinho o tempero. E assim eu vou fazendo. Eu vou pegar, vou massagear bem, né? E vou trocando as peças de lugar. Tá? Eu acabei acostumando de fazer assim, e pra mim ficou bom. Eu já não uso mais embalagem de vaca, né? Essas caixinhas são uma maravilha. Ó, gente. Se eu tivesse medido, não dava tão certo. Uma vasilha deu 11 aqui, a outra deu 11 também. Se eu tivesse medido, não tinha dado tão certo. Agora, essa aqui é a outra que eu vou trabalhar. Mesmo esquema. Só que agora eu vou fazer o tempero. Dessa daqui vai ser um pouquinho diferente. Nessa eu vou colocar a páprica. pra essas peças aqui. Aí, pessoal. Voltando aqui na outra panelinha. Na outra vasilha. Ele já tem peças completamente diferentes. Aqui eu vou ter que ter um cuidado de um tratozinho um pouquinho especial. Nessa vasilha, tem o lombo. A gente gosta bastante de lombo defumado. Né? Tem as bochechas. Né? E tem essa parte do suam. Ó. Que a gente deixa com bastante carne pra gente fazer o suam defumado. Suam defumado, quem nunca comeu, como. É um negócio incrível. Mas o que que acontece aqui? Qual é o problema dessas peças aqui? Específica. Suam. Essa parte aqui do rato. O problema dessas peças é que elas têm osso. E toda peça que tem osso, ela tem mais dificuldade de conservação. Né? Pra não estragar. Como é que eu faço aqui? Eu uso esse equipamentozinho aqui, ó. injetor de tempero, tá? Aqui dentro eu vou colocar um pouco do suco do hibisco, né? Do chá do hibisco. Com um sal. Sal normal. Eu tô usando aqui, vou diluir. E um pouquinho de sal de cura. Vou diluir. Isso. E vou injetar nessa parte aqui, ó. Onde tem a medula óssea, ó. Aqui tem o furinho. Deixa eu pegar o bico aqui que vocês vão ver. Aqui tem o furinho. Onde o bico entra certinho. O bico do injetor, ó. Então, eu vou injetar aqui, essa misturinha, pra poder ficar mais seguro. Pra ter um tratamento dentro do osso também. Tá bom? É que eu vou preparar isso. Vou colocar aqui o chazinho com mel. E aí, eu vou injetar nas peças. Vou colocar um pouquinho mais de água pra ficar mais diluído. Pra ficar do sal, né? E aí, eu vou colocar o sal de tempero que eu vou temperar normal, tá? A única diferença que tem nessa peça, nesses aqui, é que eu coloquei um pouquinho da pápica defumada que eu fiz. Só isso. Nada ali. O tempero é a mesma coisa que o outro. Aí, aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Vou pegar a tampa da vasilha. Vou usar ela como base. Aqui na pia. E vou... Deixa eu só colocar uma aqui pra vocês não achar falhar. Isso aqui é a parte do rabo. Vou injetar aqui, ó. Até voltar. Pode, inclusive, encaixar lá dentro, ó. E apertar e vir tirando até vazar um pouquinho. Vazou, é porque já tá cheio. Fica cheirinho, cheirinho. Tá? Aí, vai vir pra cá. E é aquele salzão. Principalmente em cima do osso. De preferência, tampa esse furinho com sal. Ó. Aqui, ó. Pra o líquido não sair, eu tampei com sal. Tá vendo? Tá cheio de líquido lá dentro, eu tampei com sal. A peça com osso, a gente tem cuidado re, 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 dobrar. Perder peça com osso eu não faço. Mas vou dizer pra vocês. Suando e fumado, gente. É, é, é. Assim, é comida pra você comer um dia que você não tem mais nada pra fazer, tá, gente? É bom demais, a gente quer comer bastante. Vai dar um sono, mas um sono tão gostoso. Aí, aqui, mesma coisa, ó. Tem o furinho, tem a medula aqui, né? Eu vou encaixar, ó. E vou esprever. Do lado. Tem uma pontinha de medula aqui, deixa eu tirar ela. Aí, eu vou tampar aqui com o sal pra me virar e encaixar do outro lado. O osso sempre é uma preocupação. A gente sempre tem que ter. Vou virar, vou encaixar aqui, ó. E vou encher desse lado. Até vazar. Vazou, é porque tá cheio. Aí, tampo e passo a salva do mesmo jeito. O lombo, decumado, é, é uma delícia pra gente patear. Pra quem gosta de tomar uma cerveja. E aqui, gente, sal, ó, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aquela camada generosa. A gente, quando põe sal de cura na carne, o efeito é imediato. Você começa a mudar, a ver a carne mudar de cor. Fica bonita. Tem um tom de rosa lindo, lindo, lindo. É na hora. A gente passa sal de cura na carne, o efeito é na hora. Isso é proteção. Né? Essa aqui é a parte do pescoço. Também tem o furinho. Também vou colocar, ó. Um lado. O outro. Isso. Na hora que a gente prepara assim, fica meio feio com essa costa do sol. Mas depois, quando defuma, é lindo. Aí aqui, deixa eu pular. O lombo não tem mistério, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês a bochicha do porco, que é do que o meu vizinho, meu Carlão, que ajudou no Pau Pouco, adora. Na Itália, eles chamam de guaciália. Guaciália, guá, acho que é guá, não tem N, não. Aí, ó, a bochecha do porco tem muita carne, a gente pensa que não, mas olha, tem muita. Eles cortam nesse formato interessante assim, e aí, quando eles fazem ela lá, eles fazem, é só curada e maturada, não é defumada. Eles fatiam nesse sentido, né? E fazem o famoso macarrão acarbonada. A bochecha do porco é usada no macarrão acarbonada. Aí, aqui, ó, eu vou passar na bochecha, por que que eu não passei mel ali naquela parte do osso? Porque eu já coloquei lá dentro. Ali já vai ter estímulo suficiente, o mel é uma coisinha mínima, tá? Aqui eu vou passar, na bochecha eu vou passar. Mas eu tempero a mesma coisa, tá bom? Aí eu vou deixar aqui, vou parar aqui, depois eu mostro pra vocês. Daqui pra frente não tem novidade nenhuma, é só mesmo passar, passar os temperos do jeito que vocês irem e injetar. Aí, gente, ó, eu preparei aqui, pra me mostrar pra vocês, porque às vezes a imagem é melhor do que a gente falar, né? A importância que tem o sal de cura. Preparei um sal puro, só o sal, com o sal de cura. na proporção certa, tá? 0,2, certinho. Passar nessa peça aqui, ó, de lombo. Quero que vocês olhem a meia cor da peça. Esse lado aqui é só gordura, aquela gordurinha normal do lombo. Eu vou passar nessa peça aqui e vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que é. e lá vem chum. Tem que esperar um pouquinho pra fazer, filha. Aí, vocês vão ver como é, porque que a gente usa o sal de cura, que bonito que fica a peça e o resultado que dá. E aí, 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 tem umas dobrinhas aqui. Assim que fizer efeito, eu mostro. Aí, pessoal, segunda caixinha pronta, já todo mundo caprichado, né? Ó, dá pra vocês ver que só de cura já tá começando a fazer efeito, ficou bonita a cor da carne. Eu fui temperar isso aqui, ia mostrar pra vocês e esqueci. Era pra poder mostrar sem as ervinhas, pra vocês ver a cor que fica, né? Mas é isso, tá? Aqui vai pra geladeira, igual a outra. Mesmo processo, vou virar, vou mudar de posição, vou ajudar a massagear bem, pra poder estragar o tempero. A cada 24 horas, eu vou lá e move. As peças que estão por cima, vão por baixo, e aí, a gente vai, né? A orelha, que meu vizinho vai fazer feijoada. Até o pé, a gente defuma. E fica tudo bom. Aqui é polvo dos defumados, a gente gosta bastante. Tá? Aqui é isso. Não tem mais nada pra mostrar nessa etapa. Agora é só esperar o tempo da cura, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, aí é só perguntar, tá? Quando tiver o dia de defumar, que eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Amanheceu o dia, já tá até a bicharada, aí tá aqui, ó. Mas vamos ver que uma cor já tá linda. linda, linda, linda. Ela tá transpirando. Tudo normal, como precisa ser. Daqui, vai pro defumador. Cheiro delicioso. Aí aqui eu vou pegar, vou arrumar lá o defumador, vou colocar ela, a minha salaminha. Minha salaminha não vai pro defumador. Vai ficar pendurada aí. Aí, vou colocar lá pra defumar. É um cômodo. Quanto é que tem de medida aqui, gente, que eu nunca lembro? Quanto é que... Dois por um e meio do e meio. Tem de um e meio de largura aqui? Tem. Jesus. Então, aqui, gente, ó, é um cômodo feito de laje, ó, perto de todo da jota, as barras de ferro de pendurar os ganchos, né? E aí, a gente tem aqui, ó. Aqui não tem, ó, aqui não tem um e meio de coisa nenhuma. Um e meio. Ahn. Aí, tem dois de comprimento por um e trinta de largura. Né? Aí tem a portinha de madeira que já ficou defumada, aquela branquinha, que a pessoa aqui se ilude, né? Com aquela porta branquinha, grande coisa. A cor que ela ficou, né? Agora aqui é assim, toda vez que eu vou fazer defumado, por medida de precaução, eu pego o maçarico, passo em tudo, tudo, tudo antes, limpo, bem limpinho, já passei a vassoura na parede, tudo, passar o maçarico em tudo, né? Aqui tem a questão assim, muitas pessoas, já teve quem me perguntou assim, por que não revestiu, por que não colocou, por que não pinta? Hum, revestimento, se você for colocar, tem cimento de cola, cimento de cola tem, é, é, uma química desgraçada, então a gente tem que tomar cuidado, tinta, só se fosse cal, né? Pra poder pintar, porque pra pintar com que pintura aqui, pra não ter química, pra não contaminar os alimentos, então é mais fácil a gente deixar assim, porque se a gente mantém limpo, pega o maçarico, passa o maçarico em tudo, 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 passa a vassoura, tira qualquer resíduo, fica tudo limpinho, é mais seguro do que ficar pondo coisas que, vai ficar liberando resíduo, à medida que aquecer, tá? Aí aqui é só isso, passar o maçarico e limpar. E aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau. Aí, pessoal, ó, já coloquei a linguiça aqui. Tive que fazer tipo cortininha, porque tem muita coisa pra defumar, então não dá pra por uma peça por uma, mas defuma também, tá? E aí, eu vou organizar agora as peças do tocinho pra defumar, o que eu preparei pra defumar. Aqui, ó, tá? Aquela caixinha lá que eu mostrei pra vocês que a gente ia deixar o material que é pra defumar, tá? Aqui é o seguinte, a gente pode lavar, se quiser, lavar as peças pra tirar essa crostinha que a gente põe de tempero. Mas pode fazer isso aqui que o seu Zé tá fazendo, ó, só raspar. Eu resolvi só raspar, né? A gente achou, nós achamos melhor só raspar, né, amor? Aí, ó, você só raspa, raspa o couro, ó, pra poder, ó. É só pra tirar a crostinha de tempero, é tempero, não precisa ficar, socar a peça, ó, desse lado aqui tem muito. Socar a peça na água. Aí, a gente raspa, fura, põe o gancho, né? E aí, vamos arrumar lá. Olha que linda a cor que fica, deixa eu ver se consigo pegar aqui uma luz melhor pra vocês verem. A cor que fica a carne, que coisa linda. Curadinha, ó. Linda, linda, linda. O sal de cura faz isso, a coisa mais linda. Aqui nós só vamos tirar o excesso, né, da crostinha de tempero. E já vamos furar, pôr o gancho e já pôr pra defumar. Já furou isso daí? Aí, volta a furar, ó, a cor, né? Ó, gente, a crosta tira assim, ó. Tira essa crostinha de tempero, raspa e tira ela, só isso. Não tem muito segredo, não. Aqui nós vamos fazer com tudo isso, vou poder olhar lá e mostro pra vocês. Aqui, pessoal, tá outra vasilha. Essa aqui é a que tá as partes com osso. A parte com osso é a parte mais preocupante, que a gente tem que ter o cuidado danado. Assim, aquele que eu, o tempero que eu fiz aí, que vocês viram, que eu injetei tudo, não estragou nada. Ó, tá tudo perfeitinho, cheiro maravilhoso. Muito, muito gostoso mesmo, né? Aí, a gente vai dar aquela raspadinha, tirar o excesso de tempero, né? Da crostinha e só, tá? Isso aqui eu não vou ficar lavando muito não, porque parte com osso a gente tem que ter cuidado. E pra defumar também, a gente tem que ter o cuidado danado de pendurar certinho. Mas, ó, deu certinho, tá? Curadinha, com a cor linda que a gente espera que fique, né? E vou preparar pro defumador. Aí, gente, pronto, ó. Tá cheio aqui. Belezinha, as linguiças tá tudo ali. É que fica escura, né? Ó, tá tudo aí. Já tá com uma cor bem bonita. Tá soando bem, normal. E aqui agora é fumaça. Né? Aí, assim, vai ter gente que vai perguntar assim, quanto tempo de defumador? O que que eu tenho pra dizer sobre isso? Depende, gente. É muito relativo. Tem muita gente aí que fala, ah, você põe tantas horas. Depende do tamanho do defumador que você tem. Depende se é de alvenaria, ou se é de madeira, ou se é de metal. Tem sérios fatores, um monte de fatores que tem que ser levado em consideração. Né? O tamanho das peças que você fez. Ó, uma peça desse tamanho aqui, eu resolvi fazer uma panceta mais larga, ó. Essa é uma peça que demora. Peças com osso demora mais. Então, sim, depende do que você vai fazer e do que você tem disponível. Olha que coisa mais linda. Dá gosto de ver quando a gente olha o trabalho que a gente fez, e mesmo antes de ficar pronto, a gente já sabe que tá bonito. Olha o lombo. Eu só raspei o tempero, eu não vou lavar. Vou deixar assim que eu gosto do temperinho que fica. Aí, quando for passar uma aguinha quente pra comer? Né? Olha a panceta. Olha aqui, ó. A belezinha da criança. Né? Aí, assim, tempo, eu fico vindo aqui, arrumar a lenha. E aí, eu verifico. Lenha. Vamos falar da lenha. Fechar aqui. Lenha tem tudo isso aqui, ó. Tudo lenha de frutífera. Lixia, goiaba, laranja, mexerica, cambucá. Tudo que você tiver de frutífera serve. Né? Aqui tem vários que a gente vai podando e vai guardando nos carlinhos pra poder usar. O que que não serve? Lenha que tem resina. Pode serra, muito perigoso. Pode vir resina, pode vir algum produto tóxico, você vai colocar na carne. Louro serve, canela serve, cravo serve, pimenta da jamaica serve. Aliás, serve e ajuda muito, né? E eu tenho ali dois pés de chissot que eu mostrei. Ó, tá aqui, ó. Eu mostrei quando a gente tava limpando a horta que eu ia tirar eles e guardar pra defumação. Então, agora a gente vai tirar as raízes e vamos usar. Esse também dá um cheiro muito bom. Então, madeira tem que escolher, tá? Tudo que tem resina não serve. Aí, gente, ó. Deformador aceso, já começou a acumular fumaça. O objetivo é esse. No começo a gente quer um pouquinho mais de chama, mesmo, porque eu preciso que a temperatura alcance o necessário. Tá um fumaceiro danado já, né? O ideal aqui, como é porta grande, é não ficar abrindo toda hora, pra não me enfiar muito na temperatura. Né? Então, eu ponho ali, eu deixo seguro e fico de olho na chaminé. Se começar a diminuir muita fumaça, eu venho aqui e xeretar o que que é. Mas tento não ficar abrindo toda hora, tá? Pra poder não atrapalhar, ó. Fumacinha que vai formando. Já tá chegando nos 50 graus ali, ó. Tem um momento. Eu preciso que chegue no começo a 65 graus. E aí, vai subindo devagarinho. Então, daqui uns 10 minutos tem que estar nesses 65 graus. Aí, eu vou mantendo e vai subindo devagarinho. Quando chegar até nos 85 graus, mais ou menos, aí tá bom. Não poder passar muito disso de 80, 85 graus não, senão você vai assar. Né? E não é o que... O objetivo aqui não é um folha, é um defumar, né? Não é assar a carne. Tá? Vamos aqui, só quando eu estiver pronto que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, ó. Eu esqueci de fazer o vídeo pra mostrar na hora de recolher. Tirei a linguiça daqui, esqueci de mostrar pra vocês. Aí, ficou os tosinhos. Tirei. Tem uns aqui que eu ainda quero dar uma chegadinha neles hoje. Que eu achei que pode pegar mais uma cor. Tá bonito, mas, né? Mas a maior parte eu já tirei, né? Ó, vamos mostrar pra vocês a parte com osso que eu já tirei. Aí, eu peguei, ó. Recolhi lá. As partes que eu já tirei, ó. Tirei a parte da panceta, que ela pega a cor rápido, né? Ó. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Um cheiro gostoso demais. Ó o lombo. O lombo, gente, é assim. Do jeito que ele tá aqui, eu vou deixar ele maturar agora. Né? Ele curou, defumou. É três processos. É cura, defumação e maturação. Pra ficar bom aquele que a gente compra no mercado. Né? Defumadinho. Lá não é defumado. Aqui é. Você pega ele aqui, do jeito que tá aqui, ó. Você defumou. Com a capinha de gordura. Não tira a capinha de gordura não, que ela é fundamental. Né? Embala no papel manteiga. Põe na parte de baixo da geladeira. Né? E deixa lá. Daqui uns oito, dez dias, tá no ponto pra gente fatiar, pra comer, pra tomar uma cervejinha. Quem gosta, tomar, comer, tomar um vinho. Né? É delicioso. A palavra é delicioso. É incrivelmente gostoso isso. Aí aqui, ó. Tem a... Esse aqui ficou... Ai, tá pesado, amor. Ó. A panceta que eu fiz aqui. Depois eu vou dividir. Eu fiz desse tamanho só pra satisfazer a minha vaidade de fazer desse tamanho. Né, bem? É verdade. Porque na verdade nós vamos comer tudo picadinho. Mas é que eu tenho a parte da vaidade, né, gente? A gente também, ué. Eu também tenho. É a beleza de você fazer um trabalho bem feito. Você fala, poxa, fui eu que fiz isso aqui, né? Dá gosto da gente fazer. Eu tenho essa coisa assim com alimento. Eu gosto de fazer e achar bonito. Olha a bochecha. A bochecha é do carrão. Meu vizinho que ajudou a limpar. Ele ama isso daqui de fumado. A par do porco que ele mais gosta é isso. Olha que lindo que fica. Olha o couro. Deixa eu virar o couro. Olha a couro, que linda. Isso aqui no feijão, gente. Nossa. Deus. Aí, às vezes, assim, eu faço assim, ó. Porque daí eu vou levar pra minha mãe. Pra dividir com meus irmãos. Né? Levar pra alguns amigos que já estão esperando. Aqui a gente faz e partilha. A graça de Deus nunca falta nada. Aí, essa parte aqui, assim, já tá boa. Né? Eu vou embalar. Aqui eu deixo dois, três dias, assim, sem pôr filme plástico. Pra poder continuar o processo, elaborar os aromas, tudo direitinho, fixar os aromas. Depois, aí eu vou fatiar e embalar em filme plástico. Tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês a parte de osso. Eu já tirei, ó. O suan. Eu coloquei na parte mais quente, lá do defumador. Então, é pra... E ele fica escuro mesmo, né? Porque é parte de osso. Mas aqui, essa parte aqui, gente, pra fazer arroz. Arroz com suan já é bom. Arroz com suan defumado é você subir todos os degraus da escada. É chegar no topo. A coisa fica um luxo, né, Bem? Uhum. Isso aqui, a carinha dele babando, gente, ó. Tá babando. Ele fica adorando essas coisas aqui. Adora o defumado. E eu também. Eu tô falando com vocês e tô salivando. Não tem nem como, né, Bem? Uhum. Isso é delicioso. Só que, assim, parte de osso. O que que a gente faz? Eu tirei hoje. No máximo, eu vou deixar elas até amanhã. Mas já vamos picar e congelar. Vou fazer um arroz pra gente, claro, porque o organismo já tá esperando esse bendito desse arroz, né? E depois eu vou congelar, porque onde tem osso é complicado. A gente precisa tomar cuidado. Olha a parte do rabo, gente. Que lindo. Aí, ó, defumei as orelhas pra fazer no feijão, ó. De vez em quando eu defumo o pé, defumo tudo. Dessa vez o pé escapou. Eu congelei ele e esqueci de tirar pra defumar. Ó, pedacinhos, aqueles pedacinhos de couro que você fala assim, de dar onde que é isso? Ela fala assim, ah, não sei. A gente pega ele, tempera junto com... Pra curar. E aí depois a gente pega, põe no defumador e fica tudo aqueles corinhos. Pra pôr no feijão. É uma delícia. O feijão fica um saborzinho defumado maravilhoso. Muito bom. Do defumado é isso. Eu queria mostrar pra vocês, né? É... Dizer pra vocês que... Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Mas se ficou, é só perguntar. Falar pra vocês que a ideia da gente é estimular as pessoas que criam porco no sítio aí a fazer. Pra você poder dar uma valorizada no seu produto. Imagina se tem lá... Aqui em casa, eu não ponho... Se eu fosse divulgar isso aqui pra vender, não sobraria nada pra nós comer. Então, eu não... Mas às vezes aparece um amigo ou outro que... Ah, nossa, leva. Fica numa alegria danada. Manda mensagem depois. Depois, nossa... Eu tenho uma moça que sempre compra frango meu. E eu dei um pedacinho pra ela. Pra ela poder fazer a tempera do frango. Ela mora em apartamento. Ela falou que o porteiro passou o interfone pra ela e perguntou assim... Dona Michele, tem várias pessoas interfonando aqui na portaria. Perguntando da onde que é esse cheiro dentro do prédio. Tá todo mundo querendo saber o que que a senhora tá fazendo. Que o cheiro se espalha, gente. É... Olha, quem nunca comeu um defumado de verdade? Defumado, feito no modo tradicional. Quem come esses bacon de mercado não tem noção do que que é um produto de qualidade mesmo. O que que é um produto defumado de verdade. Né? É... É uma forma de conservação do alimento. E é uma forma de prazer alimentar incrível. Eu acho lindo quando as pessoas falam assim... Bacon é vida. Pra mim, bacon é vida. Eu adoro isso. Acho... Incrível. O cheiro, o gosto. Tudo é bom. Você vai fazer isso aqui, você pega um pedacinho disso aqui. Você pega uma tirinha assim. Você frita pra temperar um feijão, pra fazer um quiabo, uma xixe. Né? Pra fazer uma cabacinha verde, refogadinha. Num beijo. E pronto. Você tem uma comida que sua casa toda fica perfumada. É uma delícia. Eu vou embalar tudo isso aqui. Dar uma cuidada. Dizer pra vocês que a ideia é transmitir o que a gente sabe aqui. Né? Não sou profissional de chacutaria. Então, se de repente aparece um profissional aí que sabe bem melhor e quiser ensinar também, a gente agradece. Aprender nunca é demais. Né, amor? É verdade. Eu sou muito humilde pra aprender. Eu sei muita coisa, mas eu tô sempre disponível a aprender um pouquinho mais. Né? E dizer pra vocês que isso aqui é um modo de valorizar o porquinho que a gente cria com tanto capricho, com tanto carinho. Então, a gente dá um up. Né? Eu imagino assim, se eu fosse ir pro mercado hoje comprar tudo que eu fiz de defumado aqui, eu não gastaria isso assim. Indo pra um mercado que vende defumados de verdade, produto de roça, né? Alimentação orgânica. Eu não gastaria aqui menos que 700 reais. Então, vale a pena a gente dar uma valorizada no porquinho da gente, né? Que a gente cria com tanto cuidado. Tá bom? Eu deixo um fraterno abraço pra vocês. Peço pra vocês deixarem seu like, pra vocês comentarem, pra deixar a opinião de vocês, pra perguntar se tiver dúvida. Assim, a gente vai aprimorando o nosso conteúdo. Tá bom? Fiquem todos com Deus.